Olá, um bom dia a todos, que Deus continue lhes abençoando e gostaria desde já agradecer a todos que têm compartilhado a live, você que também tem dado aí o seu like, é muito importante o seu like, e aquelas pessoas que têm se inscrevido no canal, você que se inscreveu no canal, muito obrigado, eu quero dar um bom dia para o APRM, bom dia, também Rosivaldo, de Pernambuco, bom dia, Pedro Oliveira, paz e graça, bom dia, Marília Mendes Silva, também a paz, e você pode aí colocar de onde você está assistindo essa live, tá bom? Você pode aí colocar nos comentários, Rodrigo Farias, bom dia, Rodrigo Farias, também Cristina Oliveira, bom dia, Cristina Oliveira, Sandra de Jesus, a Cristina falou que ela é de Praia Grande, Regina de Lelo, sou dos Estados Unidos, Tereza Silva, bom dia, Isaías Nave, sou do Rio de Janeiro, Joelma Negajô, de São Vicente, Débora Schulte, Rio de Janeiro, a Tereza diz que é de Taboão da Serra, bom dia, tá? Semeando a palavra de Deus oficial, bom dia, Marília Mendes, sou de Campo Grande, Fátima Nascimento, Belém do Pará, Daniel Francisco Mogi das Cruzes, São Paulo, Leandro Reis Brasília, então aí temos já várias pessoas, não esqueça aí de dar o seu like, tá bom? Não esqueça de dar o seu like. Bom, nós temos falado pra vocês a respeito da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, o quanto essa cúpula é hipócrita. Em alguns vídeos já antigos, alguns vídeos antigos, me parece até um vídeo que eu fiz depois que o Crivella ganhou as eleições para prefeito do Rio de Janeiro, eu até fiz um comentário dizendo, olha, a política vai pegar eles, a política vai pegar eles. Por quê? Porque político não é igual pastor. A maioria dos pastores, eles são subservientes, né? Eles têm medo de denunciar, eles têm medo de dar as caras, mas político não é assim. Político, quando ele se vê acuado e se vê numa situação, por exemplo, como a situação do Sérgio Cabral, já condenado em vários processos, já com mais de 200 anos de prisão, então eles denunciam, eles falam, eles vão fazer o que se chama de relação premiada, para poder terem, para terem uma redução da pena, né? Isso aconteceu lá no Mensalão, quando um deputado, esqueci o nome dele agora, ele fez, né? Ele abriu o verbo e ele falou do esquema do Mensalão, inclusive naquela época, o bispo Rodrigues, um dos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus, foi preso. O outro bispo também, o Vanderval também, que era também deputado federal. Nós já tivemos o caso das ambulâncias, a própria irmã do bispo Macedo, a Edna Macedo, envolvida também, em corrupção. O irmão do Gilberto Abramo, que hoje é deputado também, federal, o Gilberto, se eu não me engano, o nome dele, esqueci agora, você pode procurar na internet. Então, você vê vários casos de corrupção envolvendo a cúpula da instituição. E, como sempre, o bispo Macedo não sabe de absolutamente nada. Ele não sabe de nada, ele não viu nada, ele não falou nada. Aliás, nem o jornalismo verdade da Record, o jornalismo verdade da Record, falou alguma coisa a respeito do depoimento do Sérgio Cabral ao juiz Bretas, lá no Rio de Janeiro. Então, eu já falei várias vezes que o bispo Macedo sempre falou pra gente que a Record servia como guarda-chuva para protegê-lo, os seus inimigos, para protegê-lo de perseguição, para protegê-lo de essas coisas. Tanto é verdade que, no jornalismo verdade da Record, quando foi aprovada a abertura do processo de impeachment pelos vereadores do Rio de Janeiro, o jornalismo da Record chamou de golpe, tentativa de golpe, tentativa de golpe. Mas, quando o Crivella, quando o Crivella, ele, não só o Crivella, mas também os deputados do PRB, os deputados do PRB, eles votaram a favor do impeachment da Dilma, não foi golpe, não foi golpe. Eles vinham com o governo do PT a todo tempo. Inclusive, Crivella chegou a ser ministro do governo do PT. Mas, na hora de votar a favor do impeachment, não foi golpe. Agora, no caso dele, é golpe. Bom, e se não bastasse a abertura do processo de impeachment, agora o Crivella se torna, mais uma vez, alvo de uma delação, ou seja, alvo de um depoimento. Já tinha sido do Eike Batista. O Eike Batista já tinha falado do Crivella. Então, nessa sexta-feira, nessa sexta-feira, o Cabral deu depoimento. O Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, ele deu o depoimento. Então, eu vou ler para você aqui a matéria. Inclusive, eu coloquei a matéria, o link na descrição do vídeo. E também coloquei aí nos comentários, logo acima. O primeiro comentário é o meu, que tem lá o link. Diz assim, o ex-governador Sérgio Cabral disparou, nesta sexta-feira, acusações para diversos alvos nos três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, sobre o esquema de corrupção na Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, a Federação das Empresas de Passageiros do Rio de Janeiro, Cabral afirmou, Cabral afirmou, que comprou o apoio do atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella, segundo o depoimento do ex-governador, o então candidato derrotado à prefeitura do Rio, teria recebido 1,5 milhão de dólares, 1,5 milhão de dólares, para apoiar o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, no segundo turno da eleição de 2008. Na ocasião, o segundo turno do Rio foi disputado por Paes e por Fernando Gadeira. Segundo Cabral, Crivella, segundo Cabral, Crivella o procurou para falar que Arminio Fraga, que participava da campanha de Gadeira, ofereceu a ele 1 milhão de dólares para apoiar o então adversário de Paes no segundo turno. O ex-governador afirmou ainda que Crivella disse que não gostaria de apoiar Gadeira por conta de suas convicções religiosas. A conversa ocorreu de acordo com Cabral no Palácio Laranjeiras. No final do depoimento, o procurador Leonardo Cardoso Freitas questionou a Cabral sobre o valor de 1,5 milhão de dólares que o ex-governador disse ter pago a Crivella. O MDBista, então, afirmou que chegou a contar sobre o caso ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tanto que depois o senador Crivella, disse Cabral, foi fazer queixa ao presidente Lula de eu não ter aproveitado ele no governo. Eu dei ciência ao presidente Lula. O presidente Lula sabia que eu tinha pago uma propina. Disse para ele na sala do Palácio do Planalto. O senhor me desculpe, mas eu comprei o apoio do Crivella. Em um vídeo nas redes sociais, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, diz que o que foi dito por Cabral a abrir, entre aspas, é mentira. O Crivella diz que é mentira. Crivella diz ainda que a opção por apoiar Paz se deu porque ele, abre aspas, para Crivella, era o candidato dos evangélicos, fecha aspas. Crivella diz mais, eu não conheço o senhor Arminio Fraga, nunca estive com ele, nem tampouco ele me ofereceu qualquer recurso. A minha opção por Eduardo Paz se deu porque era o candidato que tinha afinidade com os evangélicos. Todos os evangélicos apoiaram Eduardo Paz na sua primeira candidatura. Eu me lembro muito bem que isso ocorra agora. Fecha aspas. E aí você pode conferir na matéria, a matéria completa, que está aí no link. Está aí no link. Inclusive, você pode também procurar até mesmo o áudio do Cabral, o vídeo do Cabral. Tá bom? Então, mais uma vez, a cúpula da instituição, a cúpula da instituição, Igreja Universal do Reino de Deus envolvida em escândalo. Envolvida em escândalo. Você veja só. Você tem, você teve já o Bispo Rodrigues preso no meu salão. você teve o Bispo Vanderval, também envolvido em corrupção. Você teve a irmã do Bispo Macedo. Irmã do Bispo Macedo. Inclusive, o Cabral fala do Mauro Macedo, que é primo também do Macedo, que foi junto com o Crivella. Então, você tem o irmão do Gilberto Abramo, também envolvido. Você tem o Júlio, o Júlio César, de Brasília, envolvido também na Operação Draco. Você tem o Marcos Pereira, que é presidente do PRB. Marcos Pereira, que é, hoje, o vice, é o vice-presidente da Câmara, dos deputados, do Congresso. Ele é o vice do Maia. O Maia é o presidente. e o Marcos Pereira é o vice-presidente. O vice-presidente. Então, e você tem o Marcos Pereira também sendo delatado. Marcos Pereira, se você não sabe, você pesquisa na internet. O Marcelo Odebrecht falou que deu propina para o Marcos Pereira. O Joesme Batista, da Friboi, da JBS, também falou que deu propina para o Marcos Pereira. Inclusive, gravou o Marcos Pereira em um áudio dele com o Marcos Pereira. E agora, o Crivella. E agora, o Crivella. fica aí. Mais essa situação. E como eles sempre dizem, é mentira. Vão agora dizer que o Cabral é um caído, é um endemoniado. É isso que eles vão dizer para os membros da instituição. e os membros acreditam. E os membros acreditam. A maioria acredita. A maioria acredita. Mas, você pode ter certeza, a política vai pegar eles. A política vai pegar eles. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E nós vamos aqui continuar denunciando e mostrando para vocês como é a cúpula da instituição. eu espero que um dia eu espero que um dia isso aconteça. Espero. Eu sei que falando isso agora é muito difícil das pessoas acreditar. mas eu vou falar. Eu espero que um dia o Lula espero que um dia o Lula ou Aécio Neves ou Aécio Neves um dos dois faça uma delação premiada que vai acertar em cheio ao Bispo Macedo. Não tenho dúvida disso. não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Porque você acha que a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus o PRD anda junto com o poder esses anos todos por quê? Por questões ideológicas? Eles já apoiaram estiveram junto com o Collor já estiveram juntos com Fernando Henrique com Lula com Dilma com Temer e agora querem aproximação com o Bolsonaro. Você vê só eles querem sempre estar junto do poder. Por quê? por questões ideológicas? Porque se preocupam com o país com as pessoas? Nada disso. Querem tirar proveito do poder. Mas a política vai pegar eles. Não tenha dúvida disso. bom eu quero encerrar essa live dizendo que amanhã domingo nós vamos trazer uma mensagem para todos um culto racional uma mensagem à tarde tá bom? Fica atento e quero mais uma vez desejar todos um sábado feliz com a sua família domingo e um final de semana muito abençoado e não esqueça de dar o seu like de dar aí o seu like por favor temos 130 pessoas ao vivo e 81 likes é importante que você dê o seu like tá bom? E olha um abraço a todos que participaram aí do chat do superchat e até a próxima forte abraço e vamos em frente eu sou não há quem faça escapar das minhas mãos agindo eu quem impedirá falando eu quem não escutará já posso ver o livramento do senhor eu sou a voz que geme através da dor a dor de ver um povo escravizado se entregando a tudo quanto é pecado mas profetizo que hoje tem mudança aqui porque o sangue do cordeiro é